Rosa Tantas voltas de aí bailando Que a rosa se desfolhou Quem tem, quem tem amor a seu jeito Colha a rosa branca, ponha a rosa ao peito Quem tem, quem tem amor a seu jeito Colha a rosa branca, ponha a rosa ao peito Oh roceira, roceirinha, roceira do meu jardim Oh roceira, roceirinha, roceira do meu jardim Se de rosas gostas tanto Porque não gostas de mim Se de rosas gostas tanto Porque não gostas de mim Quem tem, quem tem amor a seu jeito Colha a rosa branca, ponha a rosa ao peito Quem tem, quem tem amor a seu jeito Colha a rosa branca, ponha a rosa ao peito Quem tem, quem tem amor a seu jeito Colha a rosa branca, ponha a rosa ao peito Quem tem, quem tem amor a seu jeito Colha a rosa branca, ponha a rosa ao peito Quem tem, quem tem amor a seu jeito Colha a rosa branca, ponha a rosa ao peito Colha a rosa branca, ponha a rosa ao peito Colha a rosa branca, ponha a rosa ao peito Colha a rosa branca, ponha a rosa ao peito Colha a rosa branca, ponha 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 a rosa